Aplausos Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambando estarei ao lembrar desse amor Por um dia, um instante, foi rei A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde eu for A recordação vai estar com ele aonde eu for O Senhor! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL